Nós estamos aqui hoje na Câmara Municipal de Presidente Mendes, onde está reunidas algumas pessoas que estão reivindicando sobre a questão do fechamento de escolas na área rural do município de Presidente Mendes. Já é uma polêmica que se alastra há muito tempo, tem sido comentado pelas pessoas. Nós vamos falar aqui com um dos líderes dessa movimentação. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre a situação. Como é que surgiu essa ideia de se mobilizar e trazer as pessoas hoje aqui pra reivindicar esse direito da população pra um não fechamento da escola? Nós, assim, junto com a comunidade e associação lá da Vila Camargo, nós juntamos com todos os pais e funcionários da escola pra identificar, porque não sai prejudicado nem os pais e nem os alunos da escola. E pela lei, os alunos têm que estudar na escola mais próxima do mais perto, entendeu? Aí mais perto a escola para o Brasil. E pela lei, que assim a gente informou com o advogado, eles não cumpriram as normas da lei que foi direto da LBT, que eles não informaram ninguém. Aí a gente tem o conhecimento com o advogado, tudo certinho, e o advogado formou pra nós expular o três tipos de lei, que não comunicar à comunidade, nem o conselho da escola, e todas ali expularam essa lei. Entendeu? Aí quando nós formamos o advogado, nós juntamos essa comunidade com a força do povo e da comunidade pra reivindicar hoje. Aí nós veio hoje na Câmara pra nós certificar os vereadores que são representantes do povo. Essa escola que eles estão querendo fechar é uma escola municipal agora, foi municipalizada, né, porque o Estado passou. E aí o município não tem muitas condições e do nada já quis fazer isso. Já quis fazer isso. O que vê pela lei, que se finalizou, foi de primeiro ao quinto ano. E de sexto ao nono ano é a do Estado. Só que o Estado fechou a escola. E chegaram assim, não teve reunião com ninguém, nem com a comunidade e nem os pais. E já soltaram a bomba de uma vez, de uma vez assim. E sim, os pais revoltaram com a comunidade e nós reivindicamos isso de nosso direito. Que é o de novo ir na Câmara e procurar nosso representante, que é o vereador da Câmara. A resposta que os vereadores estão dando pra vocês hoje aqui dessas... É, que estamos junto com a comunidade, com a escola. Eles vão, nós vamos até hoje, nós estamos lá na região de Paraná, no CREA, que é representante da CEDUC, de Porto Velho. E nós procuramos nosso direito pra nós ficarmos abertos. Se precisar, vão continuar a reivindicar? Sim, senhor. Nós reivindicamos que é o nosso direito pra eles não cumprem a lei do governo. Nós vamos falar agora com o vereador Zezinho, né, que fez justa da tribuna. Falou sobre a questão de uma manifestação de saída que os vereadores e até a REN, né, que é a representação de ensino, pra tentar saber alguma coisa do que tá acontecendo ou procurar uma justificativa ou até mesmo uma solução, né, Zezinho? Realmente, quero passar para a nossa comunidade, nossa população no município, que não é hoje, essa discussão não é de hoje. Já veio do governo passado, da administração passada, até do município, no mandato da ex-prefeita Lurdinha, já veio determinação de algumas escolas estaduais com previsão de fechamento no município de Presidente Médicos. Inclusive, era começado por Presidente Médicos, que era a escola 15 de novembro, que passou para o município, estava na programação na época de passar a escola Presidente Médicos para o município e a prefeita, na época, disse que não tinha condições do município para assumir a escola Presidente Médicos, só assumiu a escola 15 de novembro. E já estava na programação, naquela época, para o fechamento da escola Pau Brasil e a escola Cerejeira, da época, né. E a gente, isso deixa, se passasse na época, nós tivesse se juntado com a comunidade, com a política do município estadual, quem sabe a gente poderia ter revertido a situação. Mas como nós se acomodamos e hoje veio aí a determinação do fechamento, que era para ter fechado no ano 2016, em 2013, que já estava cogitado para se fechar. A escola, quando não tem um número suficiente de alunos, o governo do Estado, o secretário de Educação do Estado, acha por bem fechar, porque uma escola dessa para funcionar depende de 20 a 30 funcionários, entre professores e servidores da escola, uma escola dessa para funcionar. Aí se baixa o número de alunos, lá para 60 alunos, igual a gente está sabendo que tem de primeiro a sétima série, tem 60 e poucos alunos. Então, o Estado determina o fechamento. Mas vamos trabalhar junto com o Poder Legislativo de Médio, a União, e vamos na RENG de Paraná com a secretária Rosângela. Se nós não conseguimos um acordo lá para se juntar a turma, os alunos da escola Cerejeira e a Pau Brasil, nós vamos até o Estado, juntamente com o apoio dos deputados, para a gente continuar, para ver se nós conseguimos fazer com que essas escolas se juntem as duas, ou na Pau Brasil ou na Cerejeira, que funcione, junta esses funcionários e alunos para dar o suficiente para funcionar o funcionamento dessa escola.